Você vai ver agora no Jornal Brasil Hoje que a cúpula de líderes dos BRICS continua reunida e um dos pontos em discussão e divergências está relacionado à possível expansão do grupo. Por isso, nós vamos agora para o Pernambuco, direto da capital Recife. Está chegando agora a Simone Oliveira. Simone, boa noite. Olá, Jorge Vá. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, entre pontos incomuns e pontos divergentes, o BRICS, que teve sua ideologia formada em 2006 e a primeira reunião realizada em 2009, acontece neste momento, teve início ontem, terça-feira, e segue até amanhã, aonde reúne a cúpula do BRICS, que reúne os chefes de Estado do Brasil, Rússia, Índia, China e também a África do Sul. Os quatro países emergentes e aí a inclusão da África do Sul, que detém quase 42% de toda a população mundial e representa um quarto de todo o produto interno bruto que é produzido no mundo inteiro. A grande questão dessa 15ª cúpula do BRICS é falar de temas relacionados tanto à guerra da Ucrânia, quanto de uma possível moeda comum e, principalmente, a inclusão de outros países para fazer parte da cúpula da organização. Entre esses países emergentes e que estão sendo ventilados, são o Cazaquistão, Arábia Saudita, Egito e Irã, além da Argentina, que ganha força com a participação do Brasil. Essa decisão vai ficar para amanhã, no último dia da 15ª cúpula do BRICS, aonde vai se definir se haverá, então, uma mudança até da nomenclatura que vai passar de BRICS, que é a inicial dos países membros da organização, para BRICS Plus ou BRICS Mais. Esse encontro, essa cúpula que acontece em Joanesburgo e na África do Sul, reúne chefes de Estado, com exceção de um líder, Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia. Ele, se fosse participar deste evento, poderia ser preso por estar em guerra contra a Ucrânia. Por essa ausência, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou que assuntos relacionados a paz não possam ser tratados diretamente com o chefe de Estado. No lugar de Putin, foi indicado o ministro das Relações Exteriores, Sergei Valavoc. Lula falou no depoimento dado hoje pela manhã, que falar com o ministro das Relações Exteriores é uma boa oportunidade de tratar sobre a paz com a Ucrânia, mas que seria decisivo a participação de Putin pela representatividade que ele tem junto ao país. Uma outra expectativa também do encontro, uma vez que a organização tem uma representatividade mundial no campo político e econômico buscar mudanças de instituições internacionais e que pede urgência de imediato, entre elas o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. O importante também salientar, Jodervá, que toda essa repercussão e essa cúpula do BRICS, ela traz também como contraponto a outros blocos econômicos de países ricos, a exemplo do G7, que vê no BRICS uma ameaça de poder da economia mundial com a participação de outros países emergentes.